Salve, salve, galera do canal! Creighton aqui, fazendo esse vídeo de apresentação de uma aquisão que eu fiz recentemente ou melhor, uma troca que foi o meu Astra 2.0 2005 Elegance Sedan certo? resolvi passar ele pra frente e troquei nessa EcoSport, ou nesse EcoSport, deixa eu cobrir a placa aqui, e ele já vem com a frente da 2008 já vem com a frente da 2008 tudo certinho, adaptado aqui o farolzão já é o farol de com máscara, né? só que isso aqui é uma máscara não tão negra e eu gostei, eu gostei demais, já veio com o quebra-mato certo? quebra-matos legal, só o quebra-mato desse aqui, tá pra mais de mil reais aqui nesse trecho da gente certo? então eu já peguei com esse acessório eu já peguei com os estribos de pé aqui, ó, que legal e real, viu? que você pode pisar com força aqui que ele nem mexe o bichão é sólido, sólido, sólido não é só efeito não ele é funcional também então veio com as calhazinhas da água de chuva, né? calhazinha de chuva que eu gosto todo carro eu boto e nesse aqui já veio me poupou dinheiro já veio com estrivo já veio com quebra-mato já veio com o rack de teto aqui, ó rack de teto o que é muito legal certo? deixa eu ver o que mais o Zetec Rucan 1.6 esse é 1.6 2005 certo? com a frente da 2008 que cara, eu gostei porque a frente mais muita que eu acho do EcoSport é a frente do 2008 até do que mais nova aí tem os piscas que foram colocados já foi, coloquei é muito simples o EcoSport eu tava tentando colocar no Astra mas dava trabalho então no Eco ficou bem melhor certo? era bem mais prático só fiz os furinhos tem um furinho aqui e pá, passei o fio tchau certo? depois vou dar o seu acabamentozinho que eu coloquei agora não tem nem 15 dias que eu apanho esse carro eu apanhei também porque eu acho que tava bebendo muito você é louco esse aqui bebe mas não sei por que eu sei se era o meu Astra ou se era não sei eu sei o que era sei que bebi demais e eu tô conseguindo mais de uma semana com esse carro e tô gostando bastante do consumo dele a questão da elevação do chão também que o Astra aí ó desce bem baixinho se você tá arrastando no fundo dele e aqui não você tem mais de palmo muito mais de um palmo aqui você anda solto você tem aqui ó eu ando em estrada de barro tudo o Astra aqui é um terror o Astra isso aqui é uma cena de filme de terror mas pô EcoSport aqui não aqui é uma aventura à parte então ele veio aqui deixa eu ver então todo originalzinho 2005 certo aqui os bancos traseiros deixa eu abrir aqui tá sujo porque a EcoSport tem que andar sujo não é carro de Barbie né é carro de você da pau esse aqui é 1.6 não é o 2.0 mas é um manualzão legal que eu gosto certo tem esses barcos esses lenguteng aqui que eu acho estranho mas já que já veio eu vou deixar não vou nem remover como tá aqui certo então é isso pessoal depois eu vou fazer mais alguns vídeos do EcoSport falando de cada detalhe mas tá aí o Astra foi-se embora não aguentei meu bolso gasolina a 8 contra não teve como eu sustentar o danado pois é mas tem outros detalhes que eu vou passar pra vocês com relação ao Astra porque eu troquei mesmo certo mas o consumo contou demais então tá aqui ó o EcoSport 2005 com a frente da 2008 e é cara show de bola certo deixa eu só tapar aqui a placa pra você ver como é que tá ainda tá com o bichão quebra-mato muito muito legal tá vendo então é isso aí qualquer dúvida vocês mandam um comentário aí embaixo e eu passo pra vocês sobre a troca substituição do Astra foi embora o Astra vou ver agora o EcoSport e eu acho que esse relacionamento vai durar bem mais do que os 3 anos que eu passei com o Astra foram anos de glória eram anos de luta certo mas era um bom carro mas infelizmente algumas ocorrências fizeram desfazer dele se inscreve no canal deixe um comentário e em breve faço mais vídeos do EcoSport 2005 com a frente do 2008